Olá a todos! Sejam bem-vindos à Atualidade Informativa com o Professor Passarinho. Hoje falaremos de pulgas, ou melhor, de José Sócrates. Para isso, vamos desde já entrar em contacto com os nossos enviados especiais, Tomás e Benjamim, que se encontram nos estúdios móveis da Estação Limoeiro. Olá, Tomás e Benjamim! Olá, Professor Passarinho! A realidade é que a situação está incontrolável. Ninguém sabe comparar as pulgas. Professor Passarinho, toda a gente sabe que basta pulverizar com um dum-dum e o assunto está resolvido. Falas nisso como se soubesses. Claro que sei. Em vez de pulgas, devíamos ir a falar de carraças que estão no governo, porque passaram a vida a lamber botas. Lá estás, tu que estou lá de comum. Lá de comum? Já te disse a ti para não trazer isso à conversa e eu gosto mesmo é de Chuck Norris. E pronto, foi a possível reportagem. Obrigado, Tomás e Benjamim. Bem, gostaria só de dizer que isto das pulgas e do Sócrates poderá ser tão real como a dívida dos políticos à segurança social. Assustador, não é? Adeus e até que a atualidade assim o exija. Professor Passarinho dos estúdios do Limoeiro para todo Portugal e mundo, tendo em conta a Limoeiro TV Internacional. Obrigado.